Eu quero te convidar para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família. Declara junto comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sabe, você tem o dever, não apenas de ganhar almas ao mundo, a ir fora, para o Senhor. Mas você tem primeiramente o dever de levar o amor do Senhor à tua família. Se há alguém dentro da tua casa, na tua família, que não conhece o poder do Senhor, apresenta a eles, mostra a eles. Sabe, nós ouvimos muito que a salvação é individual, sim. Cada um tem que buscar a sua salvação. Mas o Senhor te escolheu e te enviou para apresentar a cada um que não conhece esse Deus tremendo. Porque através da tua vida, eles vão conhecer o Senhor Jesus. E aí sim, eles vão conhecer a palavra. Porque a palavra de Deus diz que a palavra liberta. E a partir do momento que há libertação, o Espírito Santo de Deus habita. E a intimidade começa. E uma vida inteira com Deus.